E aí E aí E aí E aí E aí Cadê aqui a linha Cadê o Alvin E aí 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 Ah, eu quero saber do Alvin. Devo procurar Alvin nas ruínas, perto da aldeia. Quem é essa tia aqui? Camponesa. Vamos ver no mapa aqui. Pequenas ruínas. Tá, não vai mostrar porque tá aqui. Depois vai ter... Devo ir pra tia lá. Presidente Julian. A Celina aqui, vamos ver se ela tá de zoeiras. Sim? Eu tenho o reino. Show-me. Deve ser mais bonito que o reino de Alina. Vamos ver se algum anel desse aqui serve. Esse é o reino? Então seja. Eu vou mostrar a Alina que eu posso ter qualquer homem. Mas... Beija-me. Tudo bem. É... Lá se foi o anel. Tá fácil assim, né? Vamos lá então. Cadê o Alvin? Tá, tá nas ruínas. Vamos sair da vila aqui. Eita, quem tá atrás de mim já? Eita, nem vi essa desgraceira. Vixe Maria. Tem topé gigante. Nossa, que loucura. Será que eu não consigo matar esses bichos? Tem um espectro aqui. Tem um espectro aqui. Não quero que seja. Help me! Help! Geralt de Rivia que Games. Você conhece a mundo da rostos. Alvin, pegue. Força de rostos que podem ser muito perigos. Eu só queria usar a poder, como Trys. Eu não vou ter que perder, se eu perder aqui o tio vai pegar o Alvin Eita, já me deixou na dor aqui Você me salvou, eu estava com medo Tudo está bem Eu sei O que te levou a essas ruínas? O hermit me disse que eles eram mágicos Triss disse que eu aprendi a ferramenta algum dia Eu gosto de mágica A felicidade nunca dura Eu não tinha direito de expor Alvin assim Eu não tinha medo de ser um pai Eu sou um teclado Eu sou um teclado Eu sou um teclado Às vezes eu me desculpe Eu me esqueço Eu me esqueço Eu sou um teclado Eu tenho um teclado para você Você gostou dessa camada de dimeridium? As camadas são para as garotas Isso vai manter seus sonhos na beira Eu também Um amuleto como o seu Você quer viver com a Alina e a Juliana? Eu sonho sobre a Alina Eu vejo ela na árvore Eu vejo ela na árvore Dançando no céu Ela me diz para me ajudar Mas eu sei que nós não encontrarmos nada Quando eu desperto Eu não consigo respirar E me sinto mal São apenas mal sonhos, Alvin Você gostaria de viver com as pessoas ordinárias? Viches protegeram pessoas como essas Simples, defenseless, normal Dua Duan Olhe nos meus olhos Veja sua morte Eu não preciso ouvir isso Você nem é humano Alvin Agora você vê a necessidade dessa ação Não importa o preço Garret Abre sua mente Eita Lasqueira Que anel é esse? Anel de diamante dourado Ó Ainda bem que eu não dei esse anel para a tia Ela já ficou feliz com A tia A tia ficou feliz só com um de ourinho Tá bom Vamos lá Alvino Vem cá Agora Eles pegaram a Tris e lhe derrotaram, eu acho. E um homem em glássos perguntou onde eu estava. Ela disse que ela me teleportou para um amigo em Kovir, onde o ovo está limpo e há muitas coisas para fazer. O que aconteceu então? O homem em glássos disse algo sobre brincar com ela, e Tris disse que você encontraria ele e matou ele. E então ela pôde ele entre os dedos e ele começou a chorar, e os outros estavam tentando chegar perto dela, porque ela começou a cair espelhos. Sim, Tris é bom a cuidar dela, não se preocupe com ela. Aí alguém pediu a sala para ser procurada, e eles me encontaram. Eu me rodei, e eles me perseguem, e eu estava correndo tão rápido. Mas então eu tripped, e eles me pegaram. Eles colocaram um saco na minha cabeça e me levaram em algum lugar. Eu estava preocupada, mais do que no outskirts. Eu cortei meus olhos e imaginava que eu estava longe de aquelas pessoas. Uma coisa bonita, com a luz brilhante, e então Alina me encontrou. Eu não estou mentindo. Eu acredito em você. Eu não vou voltar lá. Eles me ferram. A Tris deveria vir aqui. Tudo bem. Vamos ver. Eu vou ficar bem. Eu prometo. Você deveria parar de jogar Kill the Elf. Eu realmente gosto desse jogo. Eu sempre venho. Bem, quase. Alvin. Ok, eu vou parar. Beleza. Acho que o Alvin não está de boa. Vamos ver as missões. Então... Já vi demais para ignorar as professeiras. Algo ruim está a caminho de Alvin. E Alvin previu. Chegará em breve e afetará aqueles de quem ele gosta. Deve encontrar Julian e avisá-lo. Então... Vou falar com o Mr. Julian. Olha o Julian aqui. Eu estou feliz de te ver. O que aconteceu? A Alina foi para uma camisa nas flores e não voltou. Estou perdendo a minha mente. Vem fora. Por favor, me ajuda. Ok. Eu vou procurar ela. Obrigada. Vamos procurar a Alina nos campos. Você liga em velho. Caminho para os campos. Vamos lá. Nunca cresceria mal. Você gostaria de ser um rei? Hmm... Reis também. Reis também. Eu sei. Eu vou ser um rei de um rei. Geralt, você é ótimo. Você vai jogar comigo agora? Não agora. Eu vejo você depois. Eu vejo você depois. Eu vejo você depois. Eu vejo você depois. Vem com o rei. Por favor. Eu sinto mal. De novo essa fala. São apenas mal sonhos, Alvin. Então, vamos lá. Ah, o Alvin agora está me... O sonho do que? O sonho sugere que eu deva para o Carlina durante o dia. Ok. Ainda é dia. Oito da manhã. Framboesa. Árvore dos homens enforcados. Tem uma entradinha aqui. O que que é? Não, tem que dar a volta. Ixi, vai falar que a tia vai se enforcar agora. Eita, na esquerda. Eita, na esquerda. Não, 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 não. Não, não. Eu tenho que ver meu amor uma última vez. O que triste ele vai ser se lhe trouxeram no ráspereiro. Amor é sofrimento. Uma dor que pierce a minha alma como uma espécie. Onde está meu amor? Vem, resta no céu. Eita. 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 Certo. Mal. Amor. Não dá para sair daqui. Amor. Não dá para sair daqui não, né? Tem que matar mesmo a tia? Então beleza. Beleza, pera aí, deixa eu ver se eu tô com os preparativos aqui. Deixa eu ver se tem alguma poção que possa me ajudar aqui nessa zoeira. Ae, virou paçoca. Restos. Ectoplasma. Que loucura, hein? Vixe Maria. Sim? Seja bem. Eu te vejo mais tarde. Vamos ver. Ó, tem framboesa. Vou pegar as framboesas aqui. Beleza, vai. Vamos embora. A alvinha ainda tá me seguindo. Tá bom. Então vamos lá. Contar pro tio que... A tia virou paçoca. Eita. Você matou a minha querida Alina. Eu não queria. Lávia, você estava jealous dela. Morte, Maria. Nossa. Que loucura. Então não bastava uma, agora tem a outra. droga. Mosca. Mecadinha. Você, quem é não humano ou espírito. Morte, quem pensou a命? Lávia. Quem é você? A almaiggs amada para o mundo cambrá. Quem fez você? Eu me disse. Em matou a minha irmã. Outro de 2015. Aline. Solina? O amor derrubou. O sol derrubou. Ele derrubou. À noite eu canto minha canta de canta. Estou em vingança. Vamos lá, vamos concluir as missões. Aqui a treta está nervosa. Olha o Julian. Ela matou a minha Helena. Nunca vou ver ela de novo. A Selina matou a sua irmã? Ela confessou. Eles discutiu. E a Selina empurrou a Helena. A minha irmã hita a pedaça. É demais. Selina me disse. Eu não podia me controlar. Selina enviou a Helena. Ela é orgulhosa de Julian e sua vida. Ela deve ser punitada. Ela não está morta. Ela se tornou a Noonwraith. É terrível. Eu devo ajudar ela. Eu tento não fazer algo estúpido. Sim? Adam, você parece um medo. Como eu quero olhar? Meu querido é terrorizando as pessoas. Eu matou uma mulher. E eu sou uma perfeita. Desculpa. Devo dizer ao Julian que a Helena foi morta por semana. E que agora também está morta. Ah, claro. Ele foi lá e matou. Ah, não. Esse era o outro tião. Ah, esse era o que estava querendo fazer... Poesia para a tia lá. Ah, verdade. Nada a ver uma coisa com a outra. Bom, vamos falar para o Julian, né? Tadinho, vai. Deixa eu ver se ele não está aqui fora. Não. Vamos lá. Pior que tem uma tia que sempre fala que por onde eu passo eu trago desgraça, né? Mas a galera faz burrada mesmo quando eu estou presente. Cadê? Aqui. Geralt? Diz-me a história do seu grande-fado. Grande-fado, Né, Melyteli watch over his soul, tinha um plot de terra. Um grande-fado de rosto, um vôo de roca, frozen valley em northern covier, e um deserpedido de coal mine com no coal. O grande-fado sempre disse que um tráqueiro foi conquistado no tráqueiro. Ele trabalhou cada ano para descobrir o tráqueiro. Né, Melyteli gladly took the jobs he offered and helped. But soon it became clear that Grandfather had gone mad, that there was no treasure. When he was forty-seven, had rheumatism and a collection of vobolac scalps above his mantle, he was overcome with grief and went outside. He began cursing the heavens, berating all the known gods in the foulest language he knew. The gods answered. there was a terrible rumble and an avalanche descended on the valley. Grandfather regained consciousness, burrowed out of the snow and looked around to see something that would change his life. The entire valley was glimmering strangely, glimmering so beautifully that he nearly didn't see the beast coming towards him with a heavy gait. Grandfather fled, bending over once to pick up a strangely glimmering stone. In short, he escaped. Descending from the mountains, he encountered a witcher who agreed to slay the monster in exchange for a silver penny. They returned to the valley and the witcher slew the beast. He could not help noticing the wealth laying in that valley, yet he demanded nothing beyond the penny promised him earlier. Grandfather grew to trust him and knew that sooner or later someone or something would come along and want to take his treasure. For the treasure in the valley was immense, Geralt. Diamond deposits that took years to extract. They became partners. The witcher watched the workers, killed monsters, drove off bandits and Grandfather managed the business. He's a legend in Kovir and my family is wealthy and respected. That's the whole story. I was supposed to find Alina. Have you? Yes. That's wonderful. Is she alright? Sit down and have a drink. Alina is dead. She has turned into a noon wraith. A demon. Dead? I know it's hard. But we can't leave this as it is. People will start dying in the fields if I don't do anything about this. I see. Do what you can. I'll pay you. It'll be more than a silver penny. Do what needs to be done, Witcher. And if you can, make it quick and painless. I'll try. You know, I believe in reason. Not in gods. Yet I prayed to Melly Telly that Alina and I would meet again. I had a bad feeling. I repulsed it. I think I need time to accept the thought. That my Alina is dead. Geralt. How did it happen? Selina killed her. Probably by accident. She's dead too. How? Adam killed her. He was in love with Alina. Lost control of himself and killed Selina. By all the gods. That's terrible. So much suffering. What did they do to deserve this fate? Geralt, please help them. And I'll make sure Adam is arrested. He must answer for his crime. Mm-hmm. I'll do what I can to help the sister souls pass on. Okay. I've found a way to liberate the Phantom of the Alina. I've found a way to find someone who knows something about Maldições. Okay. Ah... Oh, Junior, he's already eating? Like... My mother died. What did I do? What did I do? I'm hungry, right? I'm hungry. I'm hungry. Come on. I'm hungry. 2 3 3 4 5 4 4 5 5 5 6 6 7 11 5